Depois de 20 anos, eu resolvi fazer essa moqueca pra homenagear o Dado, nosso defensor da Amazônia. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Se meu pai te deixou, eu não tenho nada a ver com isso. Não, não, você vai me ouvir. Eu dei um basta naquele folgado que vivia as minhas costas. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá perdendo seu tempo. Você foi concebida na minha viagem a Cuba e o Homero não estava lá. Você é filho do Homero. Você continua sendo minha irmã, viu? 100%. Eu abri mão da minha vontade de escrever. De escrever uma peça, de ser dramaturga. Entendeu? Eu fico escrevendo folder de cerâmica de banheiro. Do que você abriu mão, Dada? Sabe há quantos anos eu não bato uma bola com meus amigos no final de semana? A transgressão, minha filha, a transgressão quando você assume, ela te faz uma pessoa muito melhor. Toda a vida falou comigo com um chicote na mão, Rosa. Mas é assim mesmo. Chega um determinado momento que a definição de mãe no dicionário é aquela que não sabe nada. O que foi? Música Legenda Adriana Zanotto